Há 30 anos somos a TV sempre disposta a te ajudar, preocupada com as suas necessidades, disponível para você todas as horas do dia, que transforma e se reinventa sempre, feita por gente que tem coragem e para pessoas que sabem o valor da melhor informação. Essa é a Record TV Goiás, uma emissora que está aqui o tempo todo para você. E o nosso orgulho é saber que você está aí, ligado na gente. São mais de 7 horas e meia de conteúdo feito daqui, estamos ao vivo e em todos os lugares. Porque quando o assunto é registrar o que acontece de importante em Goiás, não medimos esforços. Nosso ponto nisso é que não há verdade com você. Recordes ideais, qual é a reclamação? Tudo bem, vou notar seu nome, seu endereço. Nós estamos aqui para resolver o seu problema. Aqui você tem peça e tem rosa. E estamos em todos os lugares. Jornalismo verdade doa em quem doer. Tudo isso feito em time. Um time de campeões. Informação relevante de credibilidade que você só encontra aqui. Nosso jornalismo é assim, forte e atuante. De um jeito especial, feito para você. É para você que criamos, emocionamos, divertimos, informamos. Esse é o nosso jeito de agradecer por você deixar a gente entrar na sua casa. É para você que entregamos o que temos de melhor, o nosso tempo. O Corpo TV Goiás. Há 30 anos, o tempo todo, você.